Nippon Flex apresenta Evolution Fear Sinta-se em gravidade zero Nippon Flex apresenta Olá! Quero falar com você sobre um assunto muito importante. Você sabe quais os principais fatores de uma boa saúde física e longevidade? Alimentação balanceada, exercício físico adequado, sono reparador e água de qualidade. Vamos falar neste vídeo sobre o sono. Quero te fazer uma pergunta. Qual é o tipo de colchão que você está usando? É de espuma? É de mola? E faz quanto tempo que você não troca o seu colchão? Um colchão com mais de 3 anos de uso pode ter até 10 milhões de ácaros, além de fungos e bactérias. No mercado atual, a maioria dos produtos são revestidos com poliuretano, espuma. E a espuma é um material que absorve a umidade e tem dificuldade de expelí-la, proporcionando um ambiente quente e úmido. Uma espuma de má qualidade perde a resistência com o tempo de uso e, com isso, não corrige mais a postura, podendo até prejudicar a sua coluna, provocando insônia. Uma noite mal dormida faz com que você acorde ainda mais indisposto do que quando foi dormir. No nosso organismo, temos centenas de microvasos sanguíneos. Alguns são da espessura de um fio de cabelo. O peso do nosso corpo pode obstruir a passagem do sangue nesses microvasos, podendo ocasionar má circulação, câimbras, dormências e inchaços. Como resolver isso? Te apresento agora o aparelho EvolutionFear. Um colchão revolucionário que chamamos de ARS, aparelho reparador do sono. Com 15 anos de garantia, é o que há de mais moderno no mercado mundial. Revestido em tecidos com tratamento íons de prata, que cria uma barreira de proteção, eliminando ácaros, fungos e mais de 650 tipos de bactérias. O EvolutionFear foi desenvolvido por nossa equipe de engenheiros. Ele possui camadas exclusivas que são capazes de corrigir a sua postura com tecnologia exclusiva Nippon Flex, densidade progressiva e gravidade zero. As camadas são compostas por poliuretano base, poliestireno expandido de alta densidade e ventilado, poliuretano especial D40, camada de densidade progressiva, camada tecnologia G0 e o exclusivo Rabatan, perfilado de alta tecnologia. Ainda é acoplado um sistema de vibromassageador, com vibrações de pulso, ondas contínuas e controle de velocidade e intensidade. Tudo isso pode ser acionado do seu celular através de aplicativos Bluetooth. O Rabatan é uma tecnologia exclusiva Nippon Flex, composto de altos relevos enrijecidos, como se fossem milhares de pontas de dedos, que sustentam o peso do corpo, proporcionando uma automassagem tipo Duin. Por ser um produto vulcanizado e poroso, permite que o ar circule por seus poros, eliminando o excesso de transpiração noturna, mantendo-se sempre seco e fresco. Conheça agora as energias exclusivas da Nippon Flex. Fear Power, Ion Balls e MFP. O Fear Power e o Ion Balls são tecnologias originais vindas do Japão, patenteadas mundialmente pela Nippon Flex e fornecida com exclusividade pelo cientista Dr. Toshio Komuro. O Fear Power é composto por nanopartículas de metais nobres, inseridos em biocerâmicas, sinterizadas com temperaturas acima de 1.700 graus, capazes de armazenar elétrons provenientes de ondas emitidas pela luz e pelo calor natural do corpo, para então emitir ondas infravermelho longo, de 4 a 16 microns, e trilhões de vibrações por segundo. Essa energia quebra as macromoléculas de água corporal, liberando assim vitaminas, proteínas e sais minerais que estão presas nesse agrupamento para uma melhor nutrição celular, proporcionando ainda um processo detox no nosso corpo por facilitar a remoção das toxinas produzidas pelo nosso organismo. As esferas Ion Balls emitem íons negativos. Elas são compostas por minerais raríssimos e de altíssima pureza, e só são encontrados em meteoritos ou áreas vulcânicas. Os íons negativos estão por toda parte, mas só são encontrados em abundância na natureza. Eles nos dão a sensação de bem-estar e de paz. Segundo pesquisas, os íons negativos permitem a troca do gás carbônico pelo oxigênio, melhorando o funcionamento de nossas células. A falta de íons negativos faz com que o nosso sangue tenha dificuldade de circular, principalmente pelos vasos capilares, podendo provocar dores de cabeça e cansaço. Além dessas energias, temos mais uma tecnologia exclusiva Nippon Flex, o MFP Magnetic Fear Power, a fusão de duas poderosas energias, a energia do Fear Power e a energia magnética. A Terra emite energia magnética como se fosse um imã gigante, mas o estilo de vida moderno tem nos isolado cada vez mais do magnetismo terrestre. Por isso, é muito importante o uso do campo magnético do MFP durante o sono para um perfeito equilíbrio energético. O aparelho Evolution Fear proporciona um sono profundo e reparador, importantíssimo para que o organismo tenha condições de se recuperar do cansaço do dia a dia, fazendo com que você acorde revitalizado. Sabemos que uma boa noite de sono proporciona uma melhora em todos os sistemas do nosso organismo, aumentando inclusive nossa imunidade. Imagine tudo isso, onde você passa um terço da sua vida. Agora eu quero falar com você. Você não acha que merece usar um produto desse? Pense, o quanto você já trabalhou em sua vida, o quanto você economizou, o quanto você gastou com coisas que não teve utilidade alguma. Será que vale a pena continuar dormindo em seu colchão? Então eu te pergunto, o que você está esperando para tomar a decisão de adquirir esse aparelho que vai realmente te ajudar a dormir bem, levantar com mais energia, entusiasmo e vontade de viver? Fale com um de nossos distribuidores independentes hoje mesmo e saiba como adquirir o seu Evolution Fear. que vai ser um futuro deados. afrontar com mais energia! Open into e até o final do próximo vídeo. Obrigado.